Beleza, galera ligada aqui no canal Avermais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Está chegando agora, eu peço para você se inscreve aqui embaixo no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas informações para você, mas eu peço para você dar o like nesse vídeo, o like é muito importante, o like faz chegar esse vídeo a outros vascaínos. E agora chegando nesse finalzinho de sábado, depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, rapaz, eu estou com a cabeça inchada, mas ao mesmo tempo estou furo da vida, para não dizer outra palavra. É impressionante como o Vasco sempre é muito prejudicado e aí a gente fica perguntando cadê a direção do clube também para poder colocar voz ativa junto a CBF, o Vasco não tem essa voz ativa há muito tempo. Vão discutir se o VAR foi ou não foi, alguns vão falar que estava impedimento, eu não quero saber, mas sempre é a mesma história, sempre a gente é prejudicado em relação a isso. Para mim não houve impedimento, para mim o gol foi legal. A expulsão que tinha que ter acontecido do Diego que não aconteceu. O árbitro, vou pegar o nome dele aqui, Flávio Rodrigues de Souza, ele que é da FIFA de São Paulo. E lá no VAR sabe quem era? Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que também é de São Paulo da CBF. E aí torcedor, o que você achou dessa arbitragem? O que você diz para mim? Eu quero saber seu comentário aqui embaixo. Para mim foi patética a atuação da arbitragem do Vasco e Flamengo hoje em São Januário. O Vasco jogou bem, para mim jogou bem, merecia não ter perdido o jogo, pelo menos um empate. O Flamengo não jogou praticamente nada, o Vasco jogou muito bem, alguns jogadores distoaram um pouquinho. Casos, fale grosseira do Fernando Miguel no gol. Meu Deus, Fernando Miguel, o que foi aquilo, cara? O que foi aquilo, você sair com tapinha? Decide a bola, goleiro. Dá um bloqueio ali. É minha. Lembra na pelada? É minha. E o goleiro sai e acaba tirando a bola ali. Vamos às atuações individuais. Fernando Miguel foi patético nesse lance. Decidiu o clássico. O jogo foi 2x1 por conta dessa falha do Fernando Miguel. Vai para a zaga. Miranda jogou razoavelmente bem. O Caio Tenório, para mim, foi muito bem. Logicamente, a questão defensiva, ele deixou a desejar um momento ou outro, mas também é garoto, também começando agora, mas ofensivamente, tanto que deu passe para o gol do Tales Magno. Vamos para a zaga. O Miranda também teve uma falha, outra no gol, o segundo gol, o primeiro gol do Flamengo ali, ele podia também ter cortado a bola, falhou, mas razoável. O Castanho também deixou a desejar. Capitão, que falta foi aquela do Pedro. Não precisava, capitão. Você, com todos esses anos de experiência, com essa sua imposição como capitão, líder do time, fazer aquela falta ali, não precisava, capitão. E depois, bem na falta, ele deixou o zagueirão do Flamengo chegar e cabecear. No primeiro pau, não pode acontecer aquilo. Vamos para a lateral esquerda, Henrique. Que é o Henrique como titular do Vasco? Que falou lá no canal Atenção Vascaínos. São 14 jogos do Vasco no campeonato, são 13 jogos com o Henrique lateral esquerdo. Alguma coisa está acontecendo. Será que o Neto Borges é tão ruim assim? Porque, ao meu ver, o Neto Borges não tem uma sequência. O Henrique pegou uma bola no segundo tempo, entrou na área em diagonal, botaram ele cara a cara com o goleiro, ele tocou a bola para trás. Chuta no gol, garoto. Chuta no gol. Se o goleiro vai pegar, se a bola vai para fora, se vai bater em alguém, vai para fora. Cara, chuta no gol. Tenha personalidade, você já tem idade, cara. Você já não é mais um garoto. Meu Deus do céu, você estava na frente do goleiro. Chuta no gol e você dá uma bola para trás. É inacreditável, Henrique, ser titular absoluto do Vasco assim. Está merecendo pegar um banco para ontem. Para ontem. Já era para estar no banco. O Neto Borges jogou bem contra o Curitiba no jogo seguinte. Voltou para o banco de reservas. Por quê? O Ramon Menezes já caiu, gente. O Ramon Menezes já não é mais técnico do Vasco. Alexandre Grasselli, pelo amor de Deus. Até acho que você podia ter dado a confiança do Henrique, ser titular. Mas e aí, não substituir o jogador que estava muito mal no jogo? Por que não substituir? Você fez só apenas três substituições. E que substituições foram essas, Alexandre Grasselli? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai para o meio campo. O Andrei hoje também muito mal. Acho até que a questão da contusão ainda é. Pode ser que tenha sido prejudicial em relação ao jogador. Mas hoje errou tudo o Andrei. Na marcação, no toque de bola. Foi muito mal o Andrei hoje. O Marco Júnior, um pouco melhor, ajudou bem na marcação. Também tentou, cansou. E só foi sair de apenas os 44 minutos do segundo tempo. Fisicamente já estava desgastado. Nos 15, 20 minutos do segundo tempo, já era um jogador que podia ter sido substituído. Botado gente com mais vontade. Gente com um pouco mais de potencial ali no ataque. E não. Manteve o Marco Júnior até o final do primeiro, do segundo tempo. O Carlinhos, cara, no ataque foi mal. Teve duas bolas ali que ele podia ter tocado a bola para o Germancano ou para o Benítez. O Benítez decidiu chutar a bola em gol. Decidiu mal. Mas defensivamente ele ajudou muito. Ajudou muito o Caetano e o Nore ter uma partida boa. Marcou bem. Evitou alguns contra-ataques. Fez algumas roubadas de bola. Foi bem o Carlinhos na minha posição. Para um jogador que não estava jogando, pode ser que ganhe mais ritmo. O Benítez hoje também não foi tão bem quanto. Mas é um jogador que sempre busca jogada, tenta jogada. Tenta jogada individual. Foi pelas pontas. Caiu muito. Se movimentou bastante. O Benítez hoje não teve aquelas atuações brilhantes dele. Mas também não foi mal. Foi bem o Benítez. Vamos para o ataque. Tales Magno fez o gol. Teve algumas jogadas individuais que ele sempre tenta fazer uma jogada ou outra. Mas por que não partir para cima do lateral do Flamengo? Que era um lateral razoavelmente fraco para mim e tal do Matheusinho. A gente viu ele na base. Para você ter uma ideia, na base o Caio Tenório era muito melhor do que o Matheusinho. Tinha muito mais potencial. E o Matheusinho hoje é titulado do Flamengo. E o Caio Tenório e o Tales Magno não partiam para cima dele. E olha que já jogaram contra. Por que não, Tales Magno? Parte para cima dele, cara. Um contra um. Que é o seu melhor. E você não fez isso hoje, Tales Magno. Tudo bem. Fez o gol. Dei uma nota 7 para você. Por que fez o gol? Mas até melhorou um pouquinho em relação à movimentação. Mas, Tales, pegou aquela bola ali em frente e lateral? Parte para cima, cara. Aí, quando eu chamo você de cemitério das jogadas ofensivas, não é à toa, Tales. Porque você não dá continuidade. Então, vamos dar continuidade. Vamos também treinar chutes ao gol. Você pegou uma bola no segundo tempo ali que chutou no gol. Que foi patético aquele chute ali. Bola muito alto. Nada a ver. Longe a beça do gol. Dá as opções, Tales. Você é alto. Você tem força. Você tem agilidade. Você tem habilidade. Vamos começar a jogar mais, Tales Magno. Está na hora de... Acabou de se esconder naquela posição da ponta esquerda. Vim um pouco mais para o meio. Tanto que eu falei. Nos cinco minutos de jogo, no primeiro tempo ainda, o Alexandre Graceli, técnico, falou para você. Entra na área. O que o Benito já tinha passado pela esquerda. Entra. Dá a posição ali para você receber a bola, para tocar para o Germancano. Está faltando um pouquinho também de empenho seu nos jogos, Tales Magno. Vamos lá. Vamos acordar porque você tem potencial. A gente sabe disso. Você tem apenas 18 anos. Eu sei tudo disso. Mas estava na hora de você mostrar um pouco mais de futebol. Até porque parece que o esquema já mudou. Já está te melhorando um pouquinho para você jogar não tão fixo assim na ponta esquerda. Mas estou esperando as próximas partidas. Germancano hoje também não foi muito bem. Alguns contra-ataques do Vasco tentavam ele tentar fazer alguma jogada e não conseguia. Ia fazer o segundo gol do Vasco. Fez o segundo gol para mim. Fez o segundo gol do Vasco. Bola recebida. Posicionamento de centroavante. Foi lá. Fez o gol. Atrapalhou aquela jogada ali do Carlinhos. Que a gente não sabe se ia entrar ou não. Mas eu acho até que poderia dar um certo perigo. O goleiro podia espalmar. E ele pegar o rebote e fazer o gol. Por que não? Mas ele atrapalhou ali o lance do Carlinhos. E o lance do gol. Ele faria o gol. Mas é um jogador que ainda... A gente tem muito crédito. É o Germancano. É o nosso centroavante. O nosso artilheiro. Está tranquilo. Hoje passa. Mas vamos melhorar um pouquinho mais também a questão do posicionamento. Eu acho até que a questão do esquema pode ajudar mais o Germancano. Toda hora o Benítez cai por ali. O próprio Itália diz que tem que melhorar. Chegar um pouco mais próximo. O Carlinhos está chegando um pouco mais na frente. Só tem que melhorar a questão do passe. Então é um esquema que hoje, por exemplo, a gente começou a perceber que o Vasco tem potencial para melhorar. Mas precisa melhorar urgente. Precisa ganhar jogos e fazer pontuações. Pontuação. Porque 18 pontos. Parar do jeito que está. Vai começar a cair. Vai ficar mais próximo do Z4. Mas hoje não era jogo de derrota. O que me deixa muito fulo da vida é porque o Vasco não merecia derrota. E para mim, além da questão individual do Leandro Castanar na falta, do Fernando Miguel no gol, o VAR hoje foi fundamental. Até tem uma jogada no segundo tempo que o Gabriel Peck, o jogador do Flamengo, bota o ombro ali. Para mim não foi pênalti. Acho que a bola bateu no ombro dele ali. O ombro não é pênalti, gente. O bolso dele está aqui. A bola bate no ombro. Ao meu ver, não foi pênalti. Deixo para você também comentar aqui embaixo. E quero saber a sua opinião. Muita gente já me mandou vídeo. O pessoal disse que o braço dele não foi pênalti. Mas eu, logicamente, aceito qualquer tipo de opinião. Agora, a questão é, até um assinante meu mandou uma mensagem para a gente, mas nem foi revisto o lance. Isso é verdade. Isso eu concordo. Não foi nem revisto. Não foi nem passado o replay. Ninguém conversou e nem cogitou a possibilidade de verificar esse lance. Eu acho que não foi pênalti. Mas poderia ser visto. Outro ângulo. Pode ser que uma outra câmera pode mostrar outra situação. Por que não? Até porque, para mim, no lance do impedimento, se você pegar a câmera de outro lado, da outra posição, na mesma linha. E aí o árbitro não deu o gol do Vasco. O que, rapaz, me deixou furioso, cara. Eu não acho que o Vasco foi roubado. Não sei o que. O árbitro é muito ruim. Vamos lá. O nome dele. Flávio Rodrigues de Souza. Até alguns assinantes, quando eu falo aqui, abrem o olho com ele. O pessoal fica, ah, você está de mimimi. E aí? E o Vasco sendo sempre prejudicado, gente. No VAR, então, é o seu Rodrigo Guarizzo Ferreira do Amaral, também de São Paulo. Dois paulistas nesse jogo Vasco-Flamengo. E aí eu falo para vocês, toda vez que eu dou o nome atrás, olho nele, porque eu já conheço essas peças. Eu já sei que são árbitros que sempre prejudicaram o Vasco. O Van Dizzi, no outro jogo, eu falei a mesma coisa. Mais uma vez prejudicado. Agora esse árbitro. É porque eu já conheço essas peças. O Brasil falou, abre o olho dele. A pessoa, ah, você está reclamando demais, mimimi, bota lá nos comentários. Está aí, o Vasco prejudicado. Mas o Vasco pelo menos melhorou. Pelo menos a posição, a questão tática, parece que já deu um ar melhor. O Flávio Dias trouxe no canal Atenção Vascaínos algumas informações importantes que eu vou finalizar aqui esse vídeo com essas informações. A contratação do volante Leonardo Gil, jogador que nasceu na Argentina, mas é naturalizado chileno, estava no mundo árabe, no Al-Itirad, vem para o Vasco, teve passagem por Rosário Central, Estudiantes de La Plata, Tadieres. É um jogador de 29 anos que ano passado foi cogitado pelo Santos. O São Paulo queria esse jogador. É um jogador camisa 8, volante, de perna canhota, sabe jogar. É um jogador de muita marcação, muito forte, que joga até de meia um pouco, mas é um jogador que na verdade é um volante. Pode ser o nosso cão de guarda que o Vasco tanto estava esperando para ter esse jogador de marcação. Está confirmado. O jogador que pode até estrear já no próximo partida contra o Internacional, se tudo for regularizado, ele pode sim ser regularizado e jogar pelo Vasco já na próxima partida contra o Internacional, já que a janela abre dia 13. E se o Vasco, dia 13, oficializar a contratação e colocar o nome do jogador no bid, ele pode sim jogar essa partida contra o Internacional no fim de semana que vem, no Beira Rio. Outra informação importante que o Flávio Dias também trouxe no nosso pós-jogo é que o Vasco pode sim contratar um treinador estrangeiro, um treinador argentino, uruguaio, não sei. Não pode ser que o Vasco possa sim contratar um treinador estrangeiro, já que Dorival Júnior está descartado, o Filipão que também era uma possibilidade também está descartado. Algumas informações vêm de São Paulo, que o Vanderlixemburgo pode ter sido demitido do Palmeiras. Será que o Vanderlixemburgo pode ser treinador do Vasco? Eu não sei, mas pode ser também que o Vasco já olha para o mercado de fora do Brasil para trazer um treinador para treinar o Vasco, já que o Vasco agora tem uma semana até o próximo jogo contra o Internacional. Vamos aguardar as informações. Peço para você novamente dar o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha da contratação de um treinador estrangeiro. Você gosta da ideia? O que você achou da atuação do Vasco? Quero saber seu comentário. E o Varem? Rapaz, eu estou muito fulo da vida, mas eu quero saber a sua opinião sobre o Vasco, sobre a atuação do Vasco, as atuações individuais e também a possibilidade do Vasco de contratar um treinador de fora do Brasil para o restante da temporada. Conto com a sua audiência. Grande abraço, galera. Bom restante de sábado. Amanhã a gente volta aqui no canal VAMAS e também no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.